A CIDADE NO BRASIL 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 Bem longe ouvi aquele nome Inesquecível dos filhos de Angola Valodia 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 tombou Em defesa do povo angolano Valodia 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 tombou Nas mãos dos imperialistas Valodia 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 Provo angolano Todos bem vigilantes, que no neoclonialismo a repressão é pior. A miséria é um martírio, a pobreza também, e o imperialista não tem cor. Valodia tombou em defesa do povo angolano. Abaixo, capitalismo, abaixo, imperialismo, abaixo, neoclonialismo, abanto, socialismo. A reação não passará, a opção não passará. A luta continua até a vitória final. 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 A luta continua até a vitória final.